O apelo de Zelensky por ajuda à Ucrânia não consegue quebrar a exigência do Partido Republicano. Goiás News Notícias Sem mais delongas Vamos para a notícia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, veio ao Congresso na terça-feira para apelar por mais ajuda para resistir à invasão da Rússia, e os líderes republicanos disseram-lhe para primeiro esperar por um acordo evasivo dos Estados Unidos sobre a imigração. O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que disse a Zelensky que os republicanos estão com ele e contra a invasão brutal de Putin, mas não enviarão mais ajuda até que os democratas aceitem. Uma mudança transformadora nas políticas de imigração e fronteira dos Estados Unidos As exigências republicanas de medidas duras para conter o aumento da migração através da fronteira entre os Estados Unidos e o México atrasaram durante meses a nova assistência à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontra-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca em Washington, D.C. O republicano de alto escalão do Comitê de Serviços Armados do Senado, Roger Vickir, do Mississippi, disse após uma sessão privada que Zelensky manteve com senadores que prefeririam enviar ajuda. Este mês, mas a aprovação do Congresso provavelmente cairá para o início de janeiro, à medida que as negociações sobre a fronteira continuarem. A casa não está pegando fogo, disse Vickir sobre a necessidade de munição e outro armamento da Ucrânia. Zelensky disse numa publicação na plataforma de redes sociais X que teve uma conversa amigável e franca com senadores e os informou sobre a actual situação militar e econômica da Ucrânia, bem, como a importância de manter o apoio vital dos Estados Unidos. Informações recentemente desclassificadas e compartilhadas com algumas autoridades do Congresso estimam que as perdas russas na guerra até o momento sejam de 315 mil mortos ou feridos, disse uma. Pessoa familiarizada com as negociações Os russos também perderam cerca de 63% dos seus tanques, que eram uma frota de 3. 500 antes da invasão, e a guerra trazou os esforços para modernizar as suas forças terrestres em cerca de 15 anos, segundo a pessoa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encontra-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca em Washington, D.C. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Zelensky disse aos senadores que a Ucrânia está considerando recrutar homens com mais de 40 anos para reforçar o número de tropas na linha de frente, disse Viker, um sinal de que seu governo está lutando para substituir soldados mortos e feridos. O apoio à Ucrânia tem diminuído entre os eleitores republicanos, com 65% dos republicanos a dizer que os Estados Unidos estão a gastar demasiado para ajudar o esforço de guerra da Ucrânia, de acordo com uma sondagem do Financial Times Michigan Royce realizada em 5 e 6 de dezembro. Muitos legisladores republicanos manifestaram apoio à Ucrânia e consideraram um encontro com Zelensky inspirador. Mas exigiram mudanças nas políticas de imigração e fronteiras dos Estados Unidos antes de aprovar ajuda adicional. Não haverá reforma suplementar sem reforma da segurança nas fronteiras, disse o senador republicano Lindseidrahan, da Carolina do Sul, a Zelensky. Os democratas estão a resistir à maioria das exigências republicanas, deixando ambos os lados num impasse e atrasando a assistência militar para ajudar a Ucrânia num momento crítico na sua luta. Contra a invasão da Rússia O líder da maioria, Chunky Schumer, deixou a reunião com Zelensky chamando a sessão de produtiva e muito poderosa. Os democratas envolvidos nas negociações de financiamento da Ucrânia no Congresso estão cada vez mais frustrados porque o presidente Joe Biden não está mais diretamente envolvido, inclusive com o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse a pessoa familiarizada com as negociações. Os republicanos também disseram que a ajuda à Ucrânia poderia ser aprovada este ano se Biden se envolvesse mais nas negociações e fizesse ofertas melhores a eles. Há uma grande incerteza sobre o que a Casa Branca está disposta a conceder em questões de segurança fronteiriça para ganhar votos republicanos na Ucrânia. Ainda assim, o senador Chris Murphy, de Connecticut, um aliado próximo de Biden e um dos principais negociadores dos democratas nas negociações, disse que a Casa Branca está se envolvendo mais. Tom Tillis, um republicano da Carolina do Norte, disse que Zelensky entendia a política de fim de ano em jogo no Capitório. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Ele próprio é uma autoridade eleita, disse Tillis ao sair da reunião. Ele entendeu que temos que passar por esse processo político e garantir a segurança das fronteiras. Ele é uma autoridade eleita, disse que ele é uma autoridade eleita, disse que ele é uma